Mas o Duque de Castilha saiu na frente com o Maurinho aos 15 minutos do primeiro tempo, cabeceou e depois pegou rebote. O ex-flamenguista Maurinho jogava na lateral direita do Flamengo. Cleberson aos 5 minutos do segundo tempo, empatou. De novo pra você o gol do Cleberson. Ela bateu na trave antes de entrar a bola. E o Fierro, 2 minutinhos depois em Jota, aos 7 minutos o Fierro desempatou 2x1 pro Flamengo, virada do Flamengo no Maracanã. Mas John recebeu o lançamento, driblou. O John é esse aí que vai fazer o gol agora, o Camisa 9. Empatou 2x2. E Fernando aos 40 minutos do segundo tempo, o estreante Fernando fez 3x2.